Não me ganha, só tenho uma perna, vai ganhar eu tenho duas. Não te ganhei ontem? Sessenta a dois. Sessenta a dois. Sessenta a dois. Sessenta a dois. Vai, joga lá tu que essa vai fora, vá. Começo eu? Começo tu, eu estou de ténis. Ridículo, mano. É tu o batico esquerdo, mano. Pilma esta. Toma. Não, não poste, não conta, mano. É este. Bola na trave, atira o posto, por que seja. Primeiro acertas na baliza. Que essa ia para fora, era mais para fora ou qualquer coisa. Mas não é em todos? Não, é bola na trave. Ah, isso não disseste. Bola na trave. Então não conta. Ok, apontaste o posto? A cabeça, mano, é que f***. Um gajo desabituado a cabecear, se te levar com um martelo na cabeça. É, não é? Não, é. Não, é. Não, não. Agora a questão é, é termos em conta, ver, se o volume de trabalho dele vai ser grande, se ele estiver aqui. Temos que ver o tempo em que ele está aqui antes. Temos que otimizar. Temos que tentar otimizar o tempo. Porque, senão, ele tem que chegar aqui às 6 da manhã. Passas, é um c******. Passas, agora. Fazendo sempre parte do grupo é sempre diferente quando tu treinas e trabalhas com o grupo. Estou tão novo hoje. Um de caramola, um de 8 caramola. Oh! Olhe ou não? Olhe ou não? Espera, espera, tem que passar mais. Tem que passar mais que aquele c******. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. É isso. E o maior exemplo que eu tenho disso foi quando no tri-campeonato o Benfica estava a perder 3 a 0 o Sporting em casa e os adeptos tiveram uma mensagem para nós que estavam connosco. E isso foi a maior prova do que é o Benfica e Pluribus Uno. E aí começou o processo para o tri-campeonato com a confiança deles, eles a acreditarem em nós, mesmo quando já parecíamos mortos. E eu acho que se for essa mentalidade a época toda não há quem para o Benfica, não há a tal onda vermelha. Mas a onda vermelha não pode ser só quando estamos a dois jogos de ganho ao campeonato ou o campeonato já ganho, tem que ser do início até ao fim. E depois aí vai-se fazer a diferença em muitas coisas. Claro que nós também puxamos a onda e se nós não dermos tudo, se todos não derem tudo, é difícil a onda acreditar em nós. Mas o que eu quero que toda a gente pense no Benfica e fora do Benfica, os adeptos no geral, é no lema desta instituição que é a Pluribus Uno. E se tu és do Benfica, não és do Benfica quando ganhas, não és do Benfica quando dás uma goleada de 10 a 0, és do Benfica sempre, quando perdes. E o melhor exemplo que eu tenho é o mesmo do tri, que a gente estava a perder 3 a 0, estávamos a jogar muito mal, estávamos numa situação que ficámos a 7 ou 8 pontos. E eles acreditaram em nós e a força que isso teve. Agora imaginemos numa fase normal, em que tudo do zero, tudo igualado, com essa força, ninguém nos para. E a força, ninguém nos para.